Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas da LHZ Máquinas Vim apresentar uma coisa muito bacana pra vocês Pra você que não comprou máquina aqui na LHZ Máquinas E não ganhou aquele kit Igual esse aqui, ó Com borracha 100%, 9010 Todo ele Você pode fazer da seguinte forma Vamos deixar um link disponível lá no Mercado Livre Pra você tá conhecendo o nosso material Qual o material que você trabalha, Lucas? Nós temos a borracha reta 100%, tá? Onde ela tem a mesma medida no calcanhar E na frente, tá? Uma borracha muito top Você vai ter um preço muito bacana nela, tá? Depois nós vamos pra onde? Nós vamos pra Anabella Olha só, Anabella Aqui o calcanhar é uma medida e na frente é outra Ela fica no estilo da Havaianas Eu vou te falar pra você Essa borracha aqui, ó Já teve clientes nossos falando que já é melhor que a Havaianas E aqui na LHZ nós trabalhamos com qualidade e transparência Por isso que nós fazemos dessa forma Disponizamos um link no Mercado Livre Onde você pode comprar e testar a mercadoria Não queremos prender vocês com compra gigantesca Queremos ser parceiro de vocês, tá? Então vamos lá Borracha 100% reta Borracha Anabella 100% Agora nós vamos para 9010, tá? Nós temos alguns modelos de cores Então nesse kit do Mercado Livre Vai eles Borracha 100% Borracha Anabella 100% Borracha 9010 Borracha 7030, tá? E também a borracha com tecido E uma estampa pra você fazer a estampa Acabou por aí, Lucas? Vou conhecer todo o seu material? Não! Vai a estampa, vai a tira Vai a tira aqui tradicional Slim Olha só Com glitter Asa delta Tradicional lisa Vai cabide Vai lacre Então assim Tudo que você precisar Para construir o chinelo Você vai encontrar nesse kit Então se você não comprou A nossa máquina E não ganhou esse kit Com todas as borrachas Pra você ter o conhecimento E saber qual borracha trabalhar Agora no Mercado Livre Nós vamos deixar disponível esse kit Pra você virar parceiro nosso, tá? Isso aqui é pra virar parceiro mesmo Preço muito bacana Vou deixar o link aqui embaixo E qualquer dúvida Você pode nos chamar no Whatsapp Tá bom? Whatsapp 11 DDD 11 952 89 89 49 Tá bom? Você vai falar conosco E vai saber tudo Todas as cores disponíveis Olha só o nosso estoque aqui Muita coisa legal Então é assim pessoal Esse kit é pra vocês conhecer O material que nós trabalhamos Tá? Vamos fazer isso aí Pra você ter a melhor experiência possível Aqui com a nossa empresa E com certeza Depois que você adquirir esse kit Você vai ter conhecimento Sobre a matéria-prima Que é fundamental Pra qualquer segmento Você ter conhecimento E aqui na LHZ nós te passamos todo o conhecimento Não só tutorial aqui no YouTube Como presencial também né Mandando esses kits à mostra Beleza? Então qualquer dúvida Me chama no Whatsapp Compra seu kit Garanta E seja um parceiro aqui da LHZ Máquinas Comprando borracha também Beleza? Um abraço a todos E fica com Deus E até o próximo vídeo Ah, não se esqueça De inscrever no nosso canal Dá aquele joinha E deixar seu comentário Só através do comentário de vocês Que sai tanto vídeo bacana Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo